Não importa como você está hoje e o quão distante as situações se encontrem, se você começar hoje, você estará um dia mais próximo e conquistado. Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o calciferol, ou como também é conhecida, a vitamina D. A vitamina D é considerada por muitos um hormônio devido a sua atuação na manutenção da homeostasia do cálcio, ou seja, na quantidade de equilíbrio desse cálcio, na remodulação óssea e na reabsorção renal do cálcio. Além disso, ela também modula a síntese do paratormônio, que é um hormônio secretado pela paratireoide. Também existem evidências demonstrando a interação da vitamina D com o nosso sistema imunológico, ou seja, a sua deficiência pode ser associada a doenças autoimunes, como por exemplo, a diabetes, a esclerose múltipla e o lúpus. A vitamina D também está associada ao crescimento celular, redução da inflamação, melhora da função neurológica e muscular e é uma das maiores inibidoras das células cancerígenas. A vitamina D pode ser adquirida pré-formada pela ingestão dietética ou também pode ser associada à ingestão de sol. É recomendada de cerca de 5 a 30 minutos de exposição ao sol, nas mãos, antebraços e na face, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. A deficiência de vitamina D em crianças gera o ractismo, que seria basicamente a má formação óssea. Em adultos, essa deficiência pode gerar uma doença chamada osteomaláceo, que é caracterizada por um aumento da frequência de fratura, ossos sensíveis a pressões, dores e fraqueza muscular e, se não for tratada, pode evoluir para casos mais graves de osteoporose. O excesso dessa vitamina pode causar cefaleia, que seria a dor de cabeça, anorexia, sede, emagrecimento, fraqueza, constipação e etc. Entrando na parte de fontes alimentares, poucos alimentos podem ser considerados como fontes, porém podemos encontrar a vitamina D em alimentos do grupo do leite, queijo e orgulho, sendo o óleo de peixe a melhor fonte. Contudo, o consumo desses alimentos é responsável por apenas 20% das necessidades corporais, pois a produção pela formação endógena, a exposição de raio ultravioleta, é a principal forma de obtenção de vitaminas D, ou seja, tomem sol. E para finalizar, a dose recomendada, tanto para crianças, adultos, gestantes e lactentes, é de 5 microgramas dia. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.